Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, um ótimo domingão, chegou o grande dia, torcedor palmeirense então, um grande abraço para vocês e que Deus abençoe cada um de vocês. E no dia de ontem, três apoiadores, o amigo Nelson Delgado apoiou com vinte reais e terá três nomes na lista, o amigo Márcio Antônio da Silva apoiou com dez reais e terá um nome na lista, e o amigo Josival João da Silva apoiou com dez reais e terá um nome na lista, meus amigos palmeirense. E você, neste domingão, em dia de decisão, vire apoiador do canal, o Pix está aqui embaixo, aqui acima está o WhatsApp do canal, olha bem, as duas, os dois números aqui, o de baixo e o de cima também é a chave do canal Verdão Campeão. Então, se um dia você tiver problema com a chave de baixo, tenha de cima também, é o mesmo número do WhatsApp do canal também, serve como Pix também, meus amigos palmeirense. Então, neste domingão, vire apoiador do canal Verdão Campeão. Com dez reais você terá um nome na lista e vai participar deste sorteio. Com vinte reais você terá três nomes na lista e com cinquenta reais você terá nada menos do que sete nomes na lista, meus amigos palmeirense. Então, se você puder, neste domingão, ajudar o canal Verdão Campeão, que está em baixa, as visualizações estão muito baixas aqui no canal Verdão Campeão. Então, além de você concorrer uma camisa oficial, você concorre, você ajuda o canal Verdão Campeão. Você concorre com a camisa e ajuda o canal Verdão Campeão ao mesmo tempo, meus amigos palmeirense. E amanhã chega a camisa do ganhador do mês passado, que é o José Alves, meus amigos palmeirense. Então, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras aqui no canal Verdão Campeão, junto com o canal Verdão Campeão. É aqui, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, para tudo. Chegou o grande dia. É hoje, meus amigos palmeirense. Haja coração, vamos acreditar. É tudo ou nada hoje, meus amigos palmeirense. A bola rola aqui, dentro da nossa casa, às 18 horas. E eu tenho imagens, imagens exclusivas, que ontem teve show do Só Para Contrariar, aqui no Allianz Parque. E está todo mundo preocupado. Será que vai dar tempo de desmontar tudo para o jogão de hoje, às 18 horas? Se liga nessas imagens, meus amigos palmeirense. O pessoal já trabalhando para deixar o gramado aí. Tudo ok para a partida de hoje à noite, né? Começa às 18h ainda e à tarde. Mas 18h e 1h já é à noite, meus amigos palmeirense. Então, se liga nessas imagens. É, meus amigos palmeirense, imagens exclusivas aqui no canal Verdão Campeão, meus amigos palmeirense. Então, a gente espera que esteja tudo ok, que o Palmeiras possa fazer uma grande partida. O Palmeiras informou que na atividade deste sábado, os jogadores aperfeiçoaram saída de bola, movimentações, transições e jogadas específicas, entre outros aspectos. Na sequência, os jogadores fizeram um descontraído recreativo e, por fim, alguns aprimoraram ainda algumas jogadas ensaiadas. Antes da ida ao vestiário, o treinador Abel Ferreira e sua comissão técnica reuniram todos para uma conversa no campo, meus amigos palmeirense. E a gente espera também que neste treinamento, os jogadores, que eles possam ter treinado o pênalti, meus amigos palmeirense, né? Que a grande falha desse elenco do Palmeiras, o grande medo do torcedor palmeirense é quando vai para as penalidades. Então, nas informações, não tem nada que eles treinaram o pênalti, meus amigos palmeirense, mas a gente espera que eles tenham treinado, né? Porque tem que treinar, pelo amor de Deus, tem que estar preparado para tudo que acontecer na partida de hoje. É lógico que a gente tem uma confiança muito grande nesse time, pelas últimas duas finais, que esse time pode ser campeão durante os 90 minutos, mas futebol é um negócio traiçoeiro que tudo pode acontecer. Então, se for para as penalidades, que os nossos jogadores, dessa vez, possam bater bem e se classificar. Se classificar não, e ser campeão, meus amigos palmeirense. Então, a gente espera muito que dê tudo certo hoje para o nosso grandioso Palmeiras. Que o nosso ataque seja efetivo, seja letal, que os nossos jogadores, que o Hendrik, que se preparou a semana todinha, que tratou a coxa dele a semana inteira, descansou para essa partida, para essa decisão de hoje. Que o moleque hoje esteja abençoado, que a estrela que sempre segue ele esteja do lado dele hoje e que ele possa fazer grandes jogadas e gols para ajudar o nosso grandioso Palmeiras. Flaco Lopes, que vem uma bola aérea e ele possa fazer um gol de cabeça que é muito importante. Meus amigos palmeirense, que o nosso meio de campo esteja muito bem. O Aníbal Moreno, o Zé Rafael, o Richard Hill, se tiver como titular. O Veiga, o Veiga, o Veiga tem que aparecer hoje, meus amigos palmeirense. O Veiga tem que jogar bola hoje, que possa voltar o Veiga decisivo na decisão. Hoje é decisão, Veiga, porque no primeiro jogo o Veiga não jogou nada. Meus amigos palmeirense, então, que possa pintar uma bola ali para o Veiga, chegar chutando de fora da área, como ele já fez muitos gols assim. O que o Mike possa fazer uma grande jogada lá pela ponta direita e dar aquela bola voltando para o Veiga chegar batendo e fazer o gol, como ele já fez muitos gols assim. É isso que a gente espera para a partida de hoje, meus amigos palmeirense. Que a nossa defesa hoje seja letal. Não deixe passar nada. O que a gente espera é que não chegue nenhuma bola no nosso goleiro Everton, né? Mas se chegar que o nosso Everton possa ser, igual o Lomba foi na última quarta-feira, na liberadora, que o Lomba fechou o gol. O único gol que passou, qualquer goleiro ali, o melhor goleiro do mundo, não pegaria aquela bola. Meus amigos palmeirense, então, que o Everton possa fazer uma grande partida. Pelo amor de Deus, o Everton, não invente de fazer besteira hoje, como você fez desde o primeiro jogo da temporada no Campeonato Paulista, que você possa fazer grandes defesas se a bola chegar lá. Será que o Gustavo Gomes vai começar como titular? Será que o Gustavo Gomes vai ser a surpresa? Será que o Abel Ferreira vai mudar o time do primeiro jogo, meus amigos palmeirense? Será que ele vai entrar com três zagueiros com Marco Rocha? Ou vai ser Gustavo Gomes, Murilo e Luan? Será que ele vai jogar com três atacantes lá na frente? Ou vai ser só Hendrick e Flaco Lopes? Meus amigos palmeirense, a gente só vai saber aí momentos antes da partida, quando o Palmeiras soltar a escalação do nosso grandioso Palmeiras. Então, a gente só tem que acreditar, apoiar, passar energias positivas, fazer sua oração aí para que possa abençoar os nossos jogadores. Quem tem fé em outras coisas, peça também, porque o Palmeiras precisa ganhar esse jogo, meus amigos palmeirense. Precisamos ser campeão paulista pela terceira vez. Olhe bem, se o Palmeiras for campeão hoje, o Palmeiras vai fechar a trinca, a trinca dos nossos rivais. Palmeiras foi campeão paulista em cima da gambazada, em cima das trincas, e se for campeão hoje em cima do Santos, vai fechar a trinca, meus amigos palmeirense, sendo campeão paulista nos últimos anos, em cima dos três maiores rivais do Palmeiras aqui em São Paulo, meus amigos palmeirense. Então, vamos acreditar, meus amigos palmeirense. Então, agora, vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no canal. E como eu falei no programa de ontem, se o Palmeiras for campeão, o programa de segunda-feira vai ser bastante longo, hein? Eu vou soltar de 15 a 20 áudios. De 15 a 20 áudios? 20, se os áudios for mais ou menos um minuto e pouco, é certo eu soltar 20 áudios aqui. Agora, se for áudios 2, 3 minutos, aí vai ser complicado, meus amigos palmeirense. Então, se o Palmeiras for campeão, e a galera mandar áudios de 1 minuto e meio no máximo, eu vou soltar aqui 20 áudios no programa da segunda-feira, das 7 horas de amanhã, meus amigos palmeirense. Então, vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é nosso amigo Valter Jubileu, ou é a dona Leila Pereira, meus amigos palmeirense. Olha aí, a Leila Pereira mandou mais um áudio e a gente vai ouvir aqui no canal Verdão Campeão. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos lá. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui, dessa vez, para pedir a todos os torcedores que se unam e nos ajudem passando energia positiva aos nossos jogadores, que nós consigamos hoje um bom resultado, entende? Nós consigamos trazer mais esse título para os nossos torcedores e que no fim da noitinha nós consigamos estar aí comemorando mais um título do nosso glorioso Palmeiras. Se Deus quiser. O apoio e o incentivo dado à nossa equipe, ao nosso time, e com certeza toda essa energia vai estar presente dentro de campo, em cada chute, em cada disputa de bola, em cada tripe, em cada arrancada, com certeza sairemos vitoriosos. Com certeza vamos conquistar mais um título para o nosso glorioso Verdão. Se Deus quiser. grande volta e jubileu Bauru Curitiba, aí com mais uma grande imitação aí. Tamo junto e é nóis. Meu amigo Walter jubileu aí e que realmente isso possa acontecer aí e o nosso Palmeiras ser campeão paulista pela terceira vez. Deixa eu ver se eu consigo aí fazer algum, uma, uma gambiarra aqui para colocar aqui, mas realmente não vai dar certo não, vai, vai dar certo aqui, vamos lá, vamos lá, vamos para o próximo áudio, é o grande amigo José Luiz, vamos ouvir. Boa noite meu grande amigo Jean, tudo bem? Aqui é o José Luiz de Carapuiba, então já estou passando para falar do nosso Palmeiras, amanhã já está chegando a hora, não vejo a hora meu amigo de chegar a hora do jogo e o Verdão entrar em campo e buscar a vitória e buscar mais um título paulista, se Deus quiser, tricampeão paulista e não ganhamos nada ainda, os pés no chão, sem soberba, com humildade, que vai dar tudo certo, eu mesmo estou muito confiante que amanhã nós ganhamos esse jogo, meu resultado, meu para cá é 3x0, show de bola, e eu falo também para todos os torcedores palmeirenses que tenham fé, com energia positiva, é isso aí, é isso aí, e nós vamos ganhar esse jogo e nós vamos ser campeão, se Deus quiser, e é isso aí meu amigo, eu mando um abraço especialmente para você, para sua esposa Juliana Vidal, para o nosso amigo para o nosso amigo Sebastião Ferreira de Maringá, para o nosso amigo José Massa, para o nosso amigo Sandrinho, para o nosso amigo Suda, para o nosso amigo Rubem José, nós estamos juntos, quem tem mais tem 12, e quem não tem, que corre atrás, e avante palestra, avante palestra, meu amigo José Luiz, grande abraço, é isso aí meu amigo, energia positiva, ter fé, no nosso grandioso Palmeiras, 3x0, também é um placar, aí que eu falei no dia de ontem, tomara que possa ser, 3x0 tranquilamente, Palmeiras já no primeiro tempo, faz 2x0, no segundo tempo, antes dos 20 minutos, Palmeiras faz o terceiro gol, e mata a partida, e faz só administrar a partida, seria grandioso demais, se isso acontecer, se Deus quiser, vai acontecer, meus amigos palmeirenses, então meu amigo José Luiz, um grande abraço para você, e que a gente possa comemorar, muito nesta noite, com o tricampeonato paulista, do nosso grandioso Palmeiras, vamos lá para o próximo áudio, é o nosso amigo aí, o Raimundo Cabo Velho, grande Raimundo Cabo Velho, vamos ouvir, Alô, cheia do canal Verdão Campeão, quem tem mais, tem 12, quem não tem, corre atrás, aqui é o Cabo Velho, de Impera, o Cabo Velho, Centro Novo, Imperatriz, Maranhão, estou fazendo esse áudio aí, porque você falou que sim, vamos lá meus amigos palmeirenses, voltando aqui no áudio, do amigo Raimundo Cabo Velho, deu um probleminha aqui, mas voltamos, vamos voltar do início, do amigo Raimundo Cabo Velho, vamos ouvir, Alô, cheia do canal Verdão Campeão, tem mais, tem 12, quem não tem, corre atrás, aqui é o Cabo Velho, de Impera, o Cabo Velho, Centro Novo, Imperatriz, Maranhão, estou fazendo esse áudio aí, galera de Maranhão, um grande abraço, é isso aí, festa no canal, pois verão vai já, este áudio já vai aí, para ir antecipando, que o palpito que eu tenho para o Palmeiro, vai dar 3 a 0 no Santos, vou glória, pela metade da cancha, passando a defesa, o balão subiu, pegou o Henrique, bateu de primeira, e chegou para a zero, Rafael, pega no colo, para Veiga, Veiga, pega no colo, para Veiga, bateu, vai, fraco, volta, pegou de canhão, atenção, pela metade da cancha, valendo a bola, pela metade da cancha, passando, fraco, bateu de cabeça, tensa, tirou, e é gol, gol, vamos, é meu amigo Raimundo, Cabo Velho aí, belíssima narração, parabéns meu amigo Cabo Velho, você narra muito bem aí meu amigo, está de parabéns de verdade aí, gostei muito aí, quem gostou da narração do nosso amigo Raimundo, Cabo Velho de Maranhão aí, coloca aqui nos comentários, meu amigo palmeirense, e que a gente possa ser feliz, hoje à noite, meu amigo Cabo Velho, meu amigo Cabo Velho, você falou que jogou em um time, há muitos anos atrás, que era com o escudo do nosso Palmeiras, e eu vi a foto aí, show de bola, estava em plena forma, e mesmo essa foto, sei há muito tempo atrás, você já tinha os cabelos brancos, então meu amigo Cabo Velho, está de parabéns aí, mostrou que era um jogador aí, pela foto que você mandou, você realmente tinha falado para mim, que jogava em um time chamado Palmeiras, aí na sua cidade, e pela foto ali, você estava em plena forma, deveria ser um grande volante, como você falou, lá no áudio, meu amigo Cabo Velho, grande abraço para você aí, tamo junto, e é nóis, vamos lá para o próximo, e último de hoje, e último não, é o último de hoje, não, é o amigo aí, Sebastião de Maringá, vamos ouvir, Boa noite, meu amigo Jean, quem tem mais, tem 12, quem não tem que correr atrás, e é nóis, o Jean, quero hoje falar para toda a galera palmeirense, só vou recordar aqui, lembranças, de final de campeonato paulista, vamos lá, em 93, último jogo, Palmeiras 4x0 no Corrente, passando os tempos, 96, Palmeiras na final, 6x0, 2008, na Ponte Preta, 5x0, 22, 4x0 no São Paulo, e o ano passado, 4x0 também, no Lago da Santa, e para esse jogo da manhã, será se 4x1, ou 5x1, ficava de bom tamanho, ou não, mas é isso, é meu partido, com certeza, meu amigo Jean, e toda a galera palmeirense, quero deixar uma abraça, todos os inscritos do seu canal, e aqueles, que sempre está mandando, Maldi, Ianoi na fita, José Luiz de Carapicuíba, Mari Nágua, Torcedora Raiz, Vandeleiro de Porto Veira, Gabriel de Barro, Funda, Rubem José de Jardim Peri, José Massa de Uberlândia, Grande José Massa, não estou lembrando aqui, mas tem muitos, Pedro de Campina, Pedro de Campina, mas todos eles, são grandes participadores, do seu canal Jean, um abraço para você, e para Juliana Vidal, espero que amanhã, na volta de 8 horas, estaremos comemorando mais, o 26º Tito Paulista, grande abraço, meu amigo Sebastião, Maringá, tamo junto, e é nóis, aí você lembrou aí, grande finais, do nosso grandioso Palmeiras, no Campeonato Paulista, e que hoje, possa acontecer, novamente, como você falou, às 20 horas, hoje à noite, que o torcedor palmeirense, possa estar soltando, o grito de campeão, no ano de 2024, pela primeira vez, porque era, para a gente estar gritando, se o Palmeiras for campeão, pela segunda vez, porque era, para o Palmeiras, ter ganho, a Supercopa do Brasil, em cima das tricas, mas, não ganhou, temos que ganhar, hoje, a questão de honra, ganhar esse campeonato, o Palmeiras, já que perdeu, a Supercopa, meus amigos palmeirense, e pelo time, a estrutura, que o Palmeiras tem, a gente não pode perder, aí, duas finais, no começo do ano, principalmente, para os nossos rivais, então, temos que ganhar, hoje, pelo amor de Deus, meus amigos palmeirense, então, vamos lá, para o próximo, e último de hoje, é o grande amigo, aí, o Caetano, de Limeira, São Paulo, grande Caetano, vamos ouvir, grande abraço, meu amigo Caetano, de Limeira, São Paulo, tamo junto, e é nóis, e que hoje, a noite, a gente possa ser, muito feliz, feliz aí, o amigo de Maringá, era ele, agorainho, Sebastião de Maringá, e de Porto Ferreira, é o grande amigo, Vanderlei, meu amigo Caetano, aí, grande abraço, aí, apoio o canal, Verdão Campeão, nesta semana, depositando na conta do canal, então, quem não tiver Pix, faça igual o amigo Caetano, todo o começo do programa, tá, a conta do canal, você aperta a pausa, e tira o print, e faz o depósito, e manda o comprovante, no WhatsApp do canal, para a gente poder colocar você, no sorteio, meus amigos palmeirense, então, meu amigo Caetano, vamos que vamos acreditar, que a gente possa ser campeão, hoje, à noite, a bola rola, às 18 horas, torcedor palmeirense, então, com muita energia positiva, com muita fé, com muito pensamento positivo, a gente, a gente tem que passar aí, o dia inteiro, pensando positivo, nada de soberba, né, pensar positivo, não é soberba não, pelo amor de Deus, não é cantar vitória, antes do tempo, é, pensar positivo, e ter energias, positiva, e fé, no nosso grandioso Palmeiras, que possa dar tudo certo, hoje à noite, meus amigos palmeirense, então, quem puder, seja agora, neste exato momento, o Pix está aqui embaixo, vire apoiador do canal, deste domingão aí, ajude o canal Verdão Campeão, e venha ganhar essa camisa, no final do mês, lá no Instagram, do Verdão Campeão 99, grande abraço, tamo junto, fica com Deus, e avante, palestra!